E aí pessoal, beleza? Esse vídeo é mais uma dica de app. E hoje eu vou te mostrar um aplicativo que mudará o jeito como você usa o seu celular. Esse aplicativo vai facilitar muito a sua vida, por isso eu tenho certeza que você vai gostar. Então se você quiser conhecer esse app, fica comigo até o final. Eu me chamo Slan Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar já se inscreve no canal e ative as notificações. E também já deixa o seu like no vídeo, beleza? Bom pessoal, o aplicativo que eu quero mostrar hoje pra vocês é esse app aqui. Ele está disponível na Play Store e o link eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês. Esse aplicativo vai mudar o jeito que você mexe no seu celular. Mas não vai mudar pra pior, vai mudar pra melhor. Esse aplicativo vai facilitar muito a sua navegação. Pois ele vai criar essa bandeja de atalhos aqui ó, na sua tela inicial. E aqui ficará os seus principais aplicativos que você mesmo vai escolher. Aqui você também pode adicionar os seus principais contatos. Olha só, você pode adicionar eles aqui. E ainda você pode adicionar funções e recursos do seu Android. Como Wi-Fi, Bluetooth, modo avião, dentre várias outras funções. Às vezes a gente quer achar um contato lá na nossa agenda. E a gente perde muito tempo procurando algum contato. Aqui você pode adicionar os seus principais contatos. Os contatos que você mais faz ligação, você pode adicionar aqui. Sendo assim, você vai ter acesso a eles com muito mais rapidez e facilidade. Não só os contatos, você também pode adicionar os seus principais aplicativos. Pra você ter eles bem aqui na tela inicial. Se você gostou do app e você quer ter isso aqui na sua tela inicial. Pra facilitar a sua vida. Fica até o final que eu vou te mostrar como configurar o aplicativo. E outra coisa, se você também já gostou desse wallpaper que eu estou usando. Eu vou deixar o link na descrição também pra vocês. Quando você abrir o app pela primeira vez. Vai aparecer nessa tela. Você clica no botão aqui abaixo. Você clica na segunda opção que aparecer. Você clica em permitir. E aqui você vai conceder essa permissão. Depois você pode voltar. Bom pessoal, e agora o que você vai fazer? Você vai fechar o app. Você vai clicar e segurar no ícone do aplicativo. Vai clicar em informações do app. E aqui você vai procurar por outras permissões. Você clica. E você deve conceder todas as permissões que está aparecendo nessa tela. Se você não conceder. O aplicativo não vai funcionar corretamente. Basta você clicar onde está vermelho. Clicou. Clica em permitir. E faz isso com todas as outras. Após isso você volta aqui no app. E aqui você vai ter duas opções. Da bandeja de atalhos. Eu vou chamar assim. Bandeja de atalhos. Tá bom? Você vai ter duas opções. Vai ter a primeira. Que quando você arrastar vai abrir. Os aplicativos. Os contatos. E as funções do Android. E vai ter a segunda. Que quando você arrastar vai abrir somente os aplicativos. Vou mostrar as duas para vocês. Primeiro vou selecionar aqui a primeira. Vou sair aqui. Vou arrastar o dedo para vocês verem. E olha só. Já abriu aqui. Porém eu ainda não adicionei os aplicativos e nem os contatos. Vou te mostrar agora como adicionar. Já já eu te mostro essa segunda opção. Eu vou logo te mostrar como configurar essa primeira aqui. Para você adicionar os seus aplicativos e contatos. Você deve clicar aqui abaixo em settings. E aqui você verá várias opções. Adicionar apps. Adicionar contatos. Background. E opções aqui de personalização do ícone. Para você adicionar os seus aplicativos lá na bandeja de atalhos. Você deve clicar aqui em add apps. E aqui você deve selecionar todos os aplicativos que você quer adicionar lá na bandeja. Olha só. Eu vou adicionar aqui vários aplicativos para vocês verem. Basta você dar um clique sobre ele que já vai adicionar. Caso você queira remover algum. Clica aqui ó. Nesse outro lado que ele vai sumir daqui. Já adicionei os aplicativos. Agora você pode voltar. E clicar aqui em add contatos. Quando abrir essa tela você deve clicar aqui no mais. E selecionar o contato. Você seleciona aí. Clica no mais novamente. Seleciona outro contato. Clica no mais. E vai selecionando um por um. E aqui você tem outras opções também. Como background. Você pode clicar. E aqui você vai selecionar. Se você quer que apareça o seu papel de parede. Ou você pode escolher para aparecer. Essa tela colorida. Eu recomendo deixar aqui na segunda opção. E aí você arrasta essa barrinha aqui para o mínimo. Que aí o seu papel de parede vai aparecer. Fica muito mais legal assim. Pronto pessoal. Esse primeiro estilo aqui. É basicamente isso. Já já eu te mostro como fica esse segundo. Mas antes eu vou te mostrar aqui como ficou. Vou sair aqui. E olha só. Vou arrastar meu dedo aqui agora. E já abriu aqui a minha bandeja de atalhos. Viram só pessoal. É bem legal. Facilita bastante na hora que você for encontrar algum aplicativo. E na hora que você quiser encontrar algum contato para fazer ligação. Agora eu vou ativar esse segundo visual aqui. Para vocês verem como fica. Depois que você ativar. Você clica no botão settings abaixo dele. E aqui você pode adicionar os aplicativos que você vai querer. E olha só pessoal. Esse aqui é diferente. Nele só vai aparecer uma categoria. No caso aqui eu escolhi aplicativos. E aí basta você ir passando aqui. Ele tem uma animação bem legal também. É muito legal pessoal. Se você quiser apenas aplicativos aqui. Esse aqui também é uma ótima opção. Então pessoal. Esse era o aplicativo que eu queria mostrar hoje para vocês. Eu tenho certeza que ele vai facilitar muito a sua vida. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou por favor. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. E ative as notificações. Tchau pessoal. E até o próximo vídeo.